Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falando pra você que não conhece o canal da Mayra Liz. Vamos lá conhecer, o link tá sempre aqui embaixo do vídeo. Já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou fazer um tour pela minha casa atualizado e tour pela minha casa mudada, né? Como vocês já viram, eu andei mudando as coisas. Então direto tem alguém falando, Rafa faz vídeo de tour, isso aqui. Então eu vou fazer. Bom, aqui gente, é a minha área, onde eu lavo roupa, essas coisas e tal. Primeiro eu vou mostrar o tempo pra vocês, gente. Olha que dia lindo. Hoje é quarta-feira, tá? Ó, choveu bastante, tá tudo meio úmido, meio verde, sabe? Ó, aqui é a área, sabe? Os sapatos do meu esposo, a polipetina, a botinha. E aqui, né, ali é a máquina da minha irmã. Eu não comprei, tá gente? Essa máquina aqui eu vou devolver de volta. Porque ela não faz nada, ela estragou, sabe? E mandar arrumar também, é um preço lá em cima. Então, tem dinheiro. Se eu fosse mandar arrumar, né, dá pra entrar em outra máquina. Aqui é a minha, meu tanque. É o maciante que eu uso, ó. Tô usando esse aqui. Esse aqui é o que acabou meus, qualquer um. Ali é só meu pó. E aqui é meu tanque, minha maquininha. Ó, tá vendo? Aqui é minha casa bem simplesinha, tá gente? Não achei que não. Minha vassoura, esse aqui eu uso pra lavar o banheiro. E essa aqui pra barrer a casa. Às vezes, quando eu não acho uma, eu uso outra. Ó, seja bem-vindo. Aqui é a minha cozinha. Aqui é a sapatinha de maria, a churradeira. O meu fogão. Aqui é minha mesa, gente, de mármore, ó. Gente, eu não uso toalha porque eu não gosto da minha mesa. Eu acho que mesa de mármore... Minha opinião, tá gente? Mesa de mármore, eu acho que tem que eu mostrar beleza, né? Tô linda. Mas cada um faz o que quer. Tem gente que gosta de toalha, eu não gosto de nada. Nem caminho, nada. Esse aqui, gente, é Vick, ó. Tá vendo? Lá do pé da minha sogra, da casa da minha sogra. Eu não tô sentindo gosto de nada e nem cheiro. Ó. Aqui é só uma sapatinha. Essa banana ali, gente, é de fritar. Pra vitamina. Comer assim não é boa, não. Essa é de... Ó. Minha escadeira. Essa geladeira, gente, é refrigerador. Consul, dá gelo seco, tá? Aqui em cima eu deixo leite, a cafeteira. Lembrancinho de casamento, né? Aqui é meu fogão simplesinho, ó. Tá vendo? Ó. Simplesinho. Queime a pia, ó. Lava a louça. Gente, eu uso essa escova. Essa escova é uma leitora que mandou a Sandra. Então, vocês me perguntam muito onde eu achei, onde eu comprei. Então, essa aqui eu ganhei, tá? Mas qualquer loja tem escova pra usar na pia. Ó, essa aqui é a rodinha. Eu amo usar rodinha. Eu sempre coloco ele de molho daqui boa, sabe? Pra não ficar preto aqui, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Essa é minha pia. Esse aqui, meu esposo fez. Esse balcãozinho de baixo, porque era aberto aqui, sabe? Então, aqui eu coloco... Saquinha de lixo, esponjinha. Saquinha de... De... Por coisa, sabe? Carne, assim. Já que a mamãe vai, peraí. Aqui, gente, essa, sabe? Essa colinha se cava ali no gás. Tem até uma aqui, ó. Agora eu coloco só aqui, ó. É perigoso pôr ali, né? E aqui... Papo higiênico. Tem de frio ali em um sonário. Ai, gente. Tava espirrando. E aqui, produto, ó. Álcool. Essas coisinhas, sabe? Que boa. Ali eu coloco, gente. Eu vazo. Minha esposa vai arrumar. Faz tempo, né? Mas ele vai arrumar. Aqui eu tenho que pôr negocinho pra varia e não abrir, ó. Um pano de pia, ó. Meu órgão. Meu órgão. É da... Gambit. Vocês perguntam a marca dele. Ele é essa marca. Tá vendo, ó? Eu quero álcool. Mas já vai colocar pra você ver. Ó, a Maria tá me pedindo álcool, gente. Eu esposa. Eu tô nessa lição, ó. E eu tô... Solfejando. Esse aqui é de seis. Dezinhove. Dvinte e dois. Vinte e cinco. Aí, meu inarum dó. Esse aqui. Tá aberto, gente. Porque eu tô estudando, sabe? Então, por isso que tá aberto. Minha banquetinha. Essa é a capa dele, cinza. É, gente. Minha copa é essa aqui, ó. Tá? Aí, meu ventilador. Aí, minha copinha aqui. A parte da outra, ó. Aí, meu micro-ondas. E aí, com isso, medinho. Eu coloco tudo dentro do potinho. Já que eu vou roubar elas. Aqui são meus relógios. Esse aqui são xaropes. Coisa de nariz. Vitamina D. Que dá coisa de nariz. Guaco. Mel. Opa. E esse aqui é o pôr minha garganta. E esse aqui, biurofeno. Esqueiro. Enzinha da Maria. Tem que arrumar essa parte, gente. Bagunça. Soro fisiológico. É, mamadeira. Aqui, aparelhinho. Esse aqui é meu litro de água. Tá vendo? Essa é a minha cozinha, gente. Tá vendo? Vem tomar um café comigo, pô. Agora eu vou mostrar. Essa é a sala, gente. Minha mãe veio aqui. O que você fez com o sacolinho dela? Aqui é os brinquedinhos da Maria. Tá vendo? Gente, vocês acreditam que eu não dei a roupa ainda? É que eu não sei o lugar que é. Então, a gente tem que... O meu esposo tem que perguntar pra minha irmã que casou. Ela sabe. Então, eu vou levar lá. Essa é a bacinha da minha mãe que eu esqueci de falar pra ela levar. Aqui é o papelão. Colocamos tudo aqui. Cozinha da Maria. Casinha. Tem que jogar fora aquela casinha. Essa é a sapato da minha irmã, gente. Tá limpinha. Por isso que tá aqui, ó. Tá limpinha. Tem que devolver pra ela. Não gosto de usar a sapato, senão. Essa é a guarda-roupa, ó. A ursão aqui, ó. Minha esposa deu quando a gente namorava. Aqui é coberta. Tem que lavar. Tem que... Não, aqui não tem que lavar, não. Aqui tá limpo. E a travesseira, tudo cheio de pó. Minha touca. Tá vendo, gente? Tudo arrumadinho. Ó. Aí, essa toalha no sofá... Ela tá seca. Essa tá ali. Tá seca? Tá nada. Tá úmida. Tem que colocar lá fora. Tá feio. Essa é a sala, gente. Minha toalha ali, pendurada na porta. Tá vendo? É, aqui, gente. É meu banheiro, ó. Aqui é a pia. Hoje foi dia de lavar banheiro. Quer dizer, era pra ser onde? Pra lavar hoje? Ó, o shampoozinho que a Maria usa. O banheiro é pequenininho. A Maria tá vendo a aventura de puleano. Fim, não sei o que você está descalço. Não deu noite. Gente, esse aqui é o meu quarto. Ó, bem simplesinho, ó. A Maria dorme junto, né? Com o quarto, né? Com a minha dela. A boneca, na boneca. Não é a boneca da meninha. Ó, gente. Aqui é... É meu... Minha cama. O tablet da Maria tá ali. E aqui. E esse é o guarda-roupão, ó. Ali é um espelho que eu deixo aqui ó, olha eu ali gente, eu vou sair uma noite, um espelho que eu deixo aqui porque a Maria não derrubou, tá vendo? Agora é só guardar ele ali, minha janela, coberto vou ter que tirar daqui, e é isso gente, a visão do meu quarto, vai cair Maria. Olha gente, a visão é essa, essa é a foto minha e do meu esposo, e aqui a Flávia Pavanelli do meu blog, e a Larissa mandou essa. Gente foi isso, tudo pra minha casa, minha casa é bem simples, mas espero que vocês tenham gostado, não esquece de assistir no canal da Maíra, tá bom? Eu sei que vocês falam muito assim, Rafa, por que você não faz quartinho separado pra Maria, não sei o que. Gente, assim, quartinho pra Maria separado não dá, porque não tem como né, só vocês aqui na minha casa vendo como não tem jeito. Porque é tudo pequenininho assim, até não pequenininho, porque não tem como dar mais, entendeu? Se eu fosse fazer um quartinho para ela, na sala onde eu ia colocar, como se diz, o sofá, né? Então não tem jeito, porque olha ali, aqui na verdade, aqui é a cozinha né, e lá é uma sala. Mas eu acho tão pequenininho, que não dá nem não, né? Pra ser uma sala aqui não, não dá, o sofá cabe aqui e as coisas, vai ficar tudo mutuado aqui ó. Tá vendo? Não vai ter espaço pra nada. Olha gente, que dia lindo aqui, dublado, friozinho, choveu, olha. E é isso gente, um beijo pra vocês, fique com Deus. Vou lá no canal da Maíra, se inscreve, deixa o like tá gente, não esquece. Que quinta-feira, amanhã, vai sair um vídeo bem legal, meu e dela falando sobre um assunto bem legal, tá bom? Um vídeo de collab assim, ela vai aparecer aqui no meu canal. E é isso gente, um beijo, tchau.